O Grêmio desistiu oficialmente de contar com Borre, um grande jogador do River Plate, mas nada tão monstruoso assim que justificasse a bobagem de pagar 120 milhões em 5 anos. Podem desmentir, 119 milhões e 700 mil. Isso aí dá 2 milhões por mês. 24 milhões por ano. 120 milhões em 5 anos. Digam o que quiserem dizer. Eu me preocupo com as instituições. Muitas vezes fui acusado, inclusive em vários debates, mas tu tá sempre defendendo o Grêmio Internacional e não se preocupa com os profissionais. Os profissionais ganham bem. Os profissionais são passageiros. As instituições têm que ser perenes. Todos os elogios que eu faço ao presidente Romildo, desde 2015, e quem sabe fui o primeiro a fazer, quando alguns diziam que o Grêmio iria para a segunda divisão, eu defendia que não iria, porque agora sim tinha uma política de austeridade. O Grêmio mandou um monte de gente graúda embora, para fazer economia, para se tornar um clube saudável. Com tantas vendas que fez, com tantas vendas efetivadas, fruto de um grande trabalho das divisões de base, o Grêmio já era para estar até sobrando dinheiro. E convenhamos, se a gente fizer a proporcionalidade, o Grêmio ganhou títulos de relevância. Ok, mas o Grêmio não precisa mais fazer essas loucuras. Não precisa mais, para se garantir o presidente Romildo, de gastar 120 milhões em cinco anos num jogador. Forlã, Escoco, Tardelli, Bolanhos, quantos milionários. E quem deu certo? O melhorzinho desses aí foi o Forlã. Nada garantia que o Borré fosse ser extraordinário a ponto de justificar esta loucura. O Grêmio ganhou na Mega Sena, com a não vinda do Borré. Ah, mas o Borré... Ah, o Borré... Pois é, o Borré é aquele que fez o gol com a mão quando o River Plate eliminou o Grêmio daquela Libertadores da América. E essas coisas parecem que marcam, 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 e um dia o jogador tem que desembarcar aqui. Calma, calma. A safra do Grêmio é muito boa há bastante tempo. E quem sabe venha o Douglas Costa agora, né?